Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje, Salmos 69, verso 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Nesse Salmo encontramos Davi apresentando seu lamento por estar sendo afligido e atormentado pela hostilidade de seus companheiros. Ele também apresenta o seu sofrimento por causa de sua fé em Deus. Esse Salmo também é considerado um Salmo messiânico. Ele é aplicado por muitos escritores do Novo Testamento para os sofrimentos que Cristo suportou, mesmo sem ter nenhum pecado. Porém, a despeito de estar sendo hostilizado e injustamente oprimido pelos seus inimigos, Davi se volta para Deus e ora. Ele diz, quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. O interessante é que Davi se volta para Deus e não contra Deus. Por que eu estou dizendo isso? Digo isso porque é muito comum em tempos de provações, tempos difíceis, ao invés de nos voltarmos para Deus, nos voltamos contra Deus, colocando-o no banco dos réus, como se ele fosse culpado por todos os nossos sofrimentos e provações. Davi faz o contrário. Ao invés de voltar-se contra Deus, ele volta-se para Deus e diz, Que tempo é esse que Davi diz ser o tempo favorável? Esse é o tempo em que a graça e a misericórdia de Deus estão acessíveis a nós. É o tempo em que ainda podemos nos aproximar com confiança do trono da graça e recebermos misericórdia e encontrarmos socorro. Você já leu isso em Hebreus capítulo 4, verso 16. Portanto, o tempo que Davi diz ser favorável para orar ao Senhor é agora, é hoje. O apóstolo Paulo também reforça esse conceito em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Ele diz, Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Portanto, o tempo para experimentarmos a riqueza da graça do Senhor e a sua fidelidade em socorrer-nos é hoje. Eu gosto muito de uma descrição do livro de Deuteronômio, capítulo 36, versos 26 e 27, onde Moisés escreve sobre Deus. E ali, Deus é apresentado como um Deus que cavalga sobre as nuvens para ajudar você e que estende por baixo de você os seus braços eternos. Isso quer dizer que quando oramos, Deus vem em nosso socorro e nos sustenta com os seus braços fortes e eternos e nos abençoa. É natural que muitas vezes nos preocupamos por uma ou por outra situação difícil que estamos enfrentando em nossa vida profissional, em nossa vida sentimental, no nosso relacionamento conjugal ou até mesmo em nossa questão financeira. Mas nada deveria nos levar ao desespero. Eu sei também que muitas vezes a nossa angústia parece aumentar por orarmos e não recebemos no momento em que oramos a resposta de Deus que desejamos. Se como Davi orarmos e suplicarmos pela resposta de Deus e continuarmos fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance no tempo oportuno, Deus virá em nosso socorro. Em Isaías 49, verso 8, Deus nos diz, Eu não sei qual é o seu sofrimento hoje, mas independente do que você esteja passando, nunca volte-se contra o Senhor, mas volte-se para o Senhor, porque hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. Então, eu quero orar por você. Feche os olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, a nossa oração hoje é para que o Senhor nos ajude a nos voltarmos para o Senhor e não contra o Senhor quando estivermos passando por dificuldades. que o Senhor tire do nosso coração essa humanidade no sentido de queremos encontrar razões e explicações para tudo na nossa vida. que o Senhor nos ajude a confiarmos no Senhor e quando estivermos em meio às batalhas, aos túneis escuros da nossa vida, que o Senhor nos ajude a olharmos para o Senhor, porque no momento certo o Senhor virá em nosso socorro, o Senhor virá ao nosso encontro, o Senhor nos abençoará, o Senhor responderá às nossas necessidades. Então, Pai, que a gente possa, como Davi, ter essa confiança, que esse dia seja o tempo oportuno, que o hoje seja a grande oportunidade que o Senhor nos dá de nos voltarmos para o Senhor e colocarmos aos Teus pés todas as nossas ansiedades, todas as nossas lutas, os nossos desafios, as batalhas desse dia, que o Senhor nos ajude a confiarmos de que a Tua mão nos conduzirá em segurança em todos os nossos caminhos e que os nossos caminhos sejam os caminhos que o Senhor quer que a gente ande nesse dia. Portanto, Pai, nos entregamos confiadamente ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus maravilhoso é esse, não é? Um Deus que é presente em nossa vida, é hoje, é agora. Então, esse é o tempo oportuno. Não perca a sua oportunidade. Então, se você está passando por alguma crise na sua vida, deixe abaixo aí, compartilhe com a gente e a gente vai orar por você. Temos aqui um grupo de oração intercessora por você. E também compartilhe aí essa bênção que você já está recebendo hoje com os seus amigos, com a sua família e que Deus te abençoe. Eu quero te encontrar no nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.